É pessoal, o negócio tá ficando cada vez mais complicado, né? A gente sabe muito bem que esses conflitos que acontecem no mundo tem várias reverberações, né? Várias ramificações das coisas, né? Dessa vez o Brasil subiu o tom em relação a Israel E imagina só que pode ficar insustentável a relação entre Brasil e Israel se algo acontecer, tá? Mas vamos imaginar o seguinte Você imagina o Brasil ficando sem relações diplomáticas com Israel Você imagina o Brasil cortando relações com Israel? Esse mesmo Brasil que ajudou lá em 1948 o ministro Oswaldo Aranha o reestabelecimento do moderno Estado de Israel Você imagina isso? Que agora em 2023 ou 2024 sabe-se lá quando isso vai acabar quando esse conflito vai acabar Vamos ver aqui por que o Brasil subiu o tom com Israel obviamente por causa dos brasileiros lá na região, tá bom? O negócio tá complicado Fica comigo até o final São oito minutinhos aqui de muita informação, perfeito? Deixa aqui o seu Ahavti Deixa o seu gostei Isso me ajuda demais Ahavti significa gostei em hebraico Like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos É grátis, não dói, é meio segundo Você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto Me ajuda muito mesmo Três e-books completamente gratuitos de hebraico aqui embaixo pra você baixar Diretamente do meu site EstudoDoHebraico.com Tô colocando bastante artigos novos lá Peço pra você visitar se você gosta de ler, tá bom? E também se você quiser começar o seu curso de hebraico Primeiro link aqui na descrição Estão todas as informações Pessoal, exatamente O negócio ficou complicado O Brasil subiu o tom A diplomacia do Brasil subiu o tom Porque existem brasileiros Que estão ali na faixa de Gaza E não tem autorização Para saírem ali da zona de conflito Pela fronteira com o Egito, tá? Há algum tempo eu já tô vendo isso Realmente é uma situação bastante complicada Toda situação de conflito é muito complicada Só que é um grupo ali de brasileiros Compostos ali por cerca de 30 pessoas São os brasileiros e também parentes desses brasileiros Que estão aí numa certa lista Para saírem ali da faixa de Gaza Só que eles não têm autorização Então aí são cerca de 30 pessoas, tá? Que realmente, né? É uma situação O Brasil precisa lidar com essa situação toda Só que o negócio tá complicado, tá? Bom, e diante de toda essa complicação Os representantes aqui do Brasil, né? Ligados ao governo, obviamente Mandaram ali um recado para Israel Se algo acontecer com esses brasileiros Que estão na zona de conflito As relações diplomáticas se tornarão insustentáveis, pessoal Exatamente Então, vamos assim dizer O Brasil está culpando Israel Olha só Que loucura O Brasil está culpando Israel Porque existe um grupo Terror, tracinho, 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 urista Que o Brasil não considera Terror, tracinho, 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 urista, certo? Que controla lá Que começou tudo isso E se esses brasileiros perderem as suas vidas O Brasil vai culpar justamente Israel Olha, todo mundo sabe a posição do Brasil, né? Todo mundo sabe a posição do Brasil O próprio presidente do Brasil Disse que a resposta de Israel Foi insana Em relação a isso Em relação ao que Israel está fazendo Sendo que Israel está em uma luta Contra essas organizações De homens maus Organizações T Que o Brasil não considera Porque o Brasil segue a cartilha da ONU Olha só que loucura O Brasil não tem independência Para saber Que um grupo que fez isso É uma organização Um terror Você sabe muito bem O Brasil não tem independência O Brasil precisa seguir A cartilha da ONU Isso é uma... Olha, isso... É muito... É muito estranho isso, né? E se acontecer Queremos, né? Que o mundo não quer que aconteça Alguma coisa com esses brasileiros Mas se acontecer Eles vão... O Brasil vai culpar Israel Então as relações do Brasil Com Israel Que está lutando contra esse grupo Ficarão insustentáveis Que coisa estranha Que coisa mais... Olha, é uma coisa assim Que eu não tenho nem palavras aqui Para falar E o Brasil subiu o tom Com Israel Ao invés de condenar Ao invés de estar do lado de Israel Que nem os Estados Unidos Que nem vários países da Europa Estar do lado de Israel Contra... Porque, pessoal A luta de Israel Não é contra os palestinos Esse conflito A invasão Sabe quem controlava Ou ainda Quem controla A faixa de Gaza São essas organizações De homens maus, pessoal Nem a autoridade palestina Que é uma outra Uma outra organização ali Política Nem a autoridade palestina Quem controlava Eu estou falando no passado Porque Israel já está capturando Já está fazendo a sua ofensiva A faixa de Gaza Quem controlava São essas organizações Que estão com mais de 200 pessoas Como reféns Que tiraram a vida De 1400 israelenses E o Brasil Vai dizer que A culpa é de Israel Que está lutando contra isso Um Estado legítimo Que está perdendo Os seus soldados ali Os seus militares Na batalha contra essas organizações Terror 305 Ristas Quando eu vi essa notícia Eu falei Não, eu preciso Me acalmar Antes de fazer esse vídeo Ainda bem que eu estou me recuperando De uma gripe Sei lá o que que era Mas, olha É É uma coisa É assim Você É o poste Fazendo xixi no cachorro O que que é isso? Israel está ali Convocou os seus reservistas Israel está em estado De conflito Agora E o Brasil Fala que A situação com Israel Sendo que o Brasil Nem considera Essa organização Como Como ter Ah, o que que é isso? Olha É Ainda bem Que a vontade Do governo Não representa A vontade do povo Tenho certeza Que a maioria Esmagadora Dos brasileiros Apoie o Israel Na sua luta Contra o Terror Você sabe muito bem, né? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Vamos ver aqui Pelos comentários, tá? Isso é inadmissível Bom, deixa aqui nos comentários É Que esse assunto já Já deu Muito obrigado Fique na paz Shalom Tchau, tchau Tchau